A conversa precisa ficar por aqui, porque não pode estar falando para os outros nada, nada, absolutamente nada. Isso é segredo, é segredo. Porque senão depois dá zebra. É, pode dar zebra. Então ficando quietinho, né, o que a gente conversa, essa peste ligada aí, tá todo mundo sabendo já que a gente tá conversando. Ai meu Deus do céu. Ô vô, me contaram que quando você sorta até um pum, o pessoal tá sabendo lá fora já. Tudo que nós faz aqui, as pessoas tá sabendo. Você quer ver? Eu tenho um amigão, mas um amigão que nós caçava, caçava, pescava junto, tudo, 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 tudo. Ele viu nós que fomos lá no rancho do Nogueira. Ele viu? É. Ok. Ok. Ok.